Pessoal, boa noite. Sobre o PIS-PASEP, direito do trabalhador, tanto público como privado, que recebe até dois salários mínimos por mês. Está sendo pago o PIS-PASEP agora no início de 2024, referente ao ano de 2022, para quem trabalhou no ano de 2022. Então, vai ser pago até agosto, até metade de agosto, seguindo um calendário que começou agora em fevereiro, para quem nasceu em janeiro, e até agosto, para quem nasceu em dezembro, pessoal. Só que esse PIS-PASEP está atrasado, pessoal. O trabalhador tem o direito de ganhar em 2024 trabalhado, dois PIS-PASEP, porque o PIS-PASEP deve ser pago sempre no ano posterior ao trabalhado. Como está sendo pago 2022 agora em 2024, seria também necessário, pessoal, pagar o 2023 agora em 2024. 2024. O que precisa para isso, pessoal? Força política, precisa vontade política, porque dinheiro tem. Dinheiro na conta, para esse fim, tem. Falta vontade política, pessoal. Então, vamos pressionar aí o seu deputado, do seu senador, vamos ver se há uma possibilidade, né, disso vir a se tornar realidade em 2024, dois PIS-PASEP regularizar essa questão, né, porque isso se arrasta, né, desde o da pandemia, que não foi pago um ano e vem se arrastando. Certo, pessoal? Deixa aí seu comentário, se você tem esperança de receber dois esse ano, qual a sua perspectiva sobre isso? Abraço, até mais.